A CIDADE NO BRASIL Podemos ir pescar quando chegarmos lá, pai? Olha, filha, você e eu, nós vamos pescar, minha linda. Eu tô muito feliz por estarmos aqui, ficar com a família. Vamos lá, gatinha, tá esfriando, a gente tem que ir. Ela não tá aqui. Taylor! Taylor! Ela não tá. Pedimos a Deus que a nossa filha Taylor volte pra nós ilesa. Olha, eu sinto muito pela filha de vocês. Quantos anos ela tinha? Por que você perguntou quantos anos ela tinha? E a polícia disse que podemos ajudar na busca essa noite. Que se não tivesse se distraído, você não acha que nossa filha ainda estaria aqui? E acho que está na hora do senhor e da senhora Microsoft irem para o hotel. A gente não vai pra lugar nenhum, até a minha filha voltar pra cá, pra mim, em segurança. Nós temos que procurá-la. O que é aquilo? A gente tem que chamar a polícia. A gente tem que manter ele aqui. Eu vou pegar a arma. Wendy, espera. No lado sul do lago, e achamos o corpo de um campista. Nós somos assassinos. A gente tem que ficar junto nessa. Nós não temos nada, Pooh! O que nós temos, Pooh? Não temos nada sem a Taylor! Vocês não podem perder a esperança. Mas também não podem ficar presos nesses estágios. Isso vai levá-los a uma espiral descendente. Vocês não vão ao lugar nenhum. O que você sente também que eles pegaram ela? Eu te conheço muito bem. Eu sei de tudo. Por favor! Aceitação significa se libertar. Querem me dizer alguma coisa? Não, Deus. Abertura